Você já parou pra pensar que hoje em dia, pra muitas pessoas, a lista da farmácia tá dando mais caro do que a lista da feira? Pois é, o povo tá comendo remédio. Agora, por que é que se adoece tanto? E se eu lhe disser que tem muito mais a ver com a sua cabeça do que você pensa? Quer saber como é que você resolve isso e por que é que isso se processa? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E pra que eu não adoece, minha listinha da farmácia também não aumente. Se inscreva nesse canal. Venha fazer parte da família Nós da Questão. Aqui a gente ganha pouco, mas se diverte. E aproveita e já deixa o like, porque no final, se você não gosta, é só botar o não gostei e ativa o sininho pra receber notificações. Agora, vamos descobrir por que é que sua lista da farmácia anda tão grande. Sabe o que é que há? A gente pensa que as doenças vêm de Deus, vêm da vida. Não, a gente tem muito a ver com isso. E isso a gente sempre soube. Existe até uma frase que diz, mente sã, corpo sã, não é? Então, uma mente sadia, um corpo saudável. É, a gente sabe disso. A gente sabe que quando a gente fica muito aperreado das ideias, a gente começa a ter problema de úlcera, né? Tem uma série de coisas aí que acontecem. Mas por que é que acontece? Como é que acontece? E o que é que a gente faz pra não acontecer? Essa é que é a grande questão. E existe na psicologia uma área chamada psiconeuroimunologia. Nome bonito, né? Pois é. Mas é porque se estuda o efeito da mente sobre o sistema nervoso e o sistema imunológico da gente. E o que é que se observa? Se percebe que o nosso cérebro, através de todo o nosso sistema nervoso, se comunica com o nosso sistema imunológico. E vice-versa, o nosso sistema imunológico, através do nosso sistema nervoso, também se comunica com o nosso cérebro. Isso não é desligado como a gente pensa. O sistema imunológico é uma coisa e o cérebro tá lá na outra esquina. Não, são vizinhos fofoqueiros que conversam um com o outro. E nesse conversar, há uma série de estudos mostrando que quando você tem emoções como tristeza, raiva, mágoa, angústia, qualquer tipo de grande emoção negativa, uma série de sinais são emitidos no nosso cérebro. E esses sinais disparam a produção de uma série de substâncias no nosso sistema imunológico. Então, se você é uma pessoa que vive sempre muito estressada, esse estresse é crônico, nunca passa, isso pode aumentar muito os níveis de um hormônio chamado cortisol, que vai suprimir diretamente o funcionamento do seu sistema imunológico. É por isso que você, se é uma pessoa muito estressada, tem uma chance muito maior de pegar viroses, de ter crises de herpes, se você tem herpes, e de ter uma série de outros problemas de saúde. Por outro lado, se você é uma pessoa que tem sempre boas emoções, ou na maioria do tempo, porque sempre não dá, também há muitos estudos mostrando que há uma liberação de diferentes estímulos cerebrais que vão afetar o seu sistema imunológico, fazendo com que você tenha muito mais saúde, muito mais força, muito mais resistência orgânica. Quer um exemplo disso? Uma pessoa apaixonada, uma pessoa profundamente apaixonada. Ela adoece, duvido, mas adoece mesmo. Ela vai para Chernobyl e a radiação não mata ela, porque ela está apaixonada. Então, olha, quando a pessoa está apaixonada, é um negócio. Agora, pega uma pessoa deprimida, pessoa deprimida, a gripe passou lá no outro quarteirão, ela já está espirrando aqui. É ou não é assim que funciona? É assim que funciona. E por que é que é importante você começar a entender que a nossa mente está muito ligada ao funcionamento do nosso sistema imunológico? Para você aprender a se defender. Porque muita gente acha que a nossa mente só afeta a nossa saúde através do comportamento. E não é verdade. É verdade também, mas não é só isso. O que é através do comportamento? Vamos pegar o exemplo do deprimido de novo. O deprimido, ele passa, por exemplo, a se alimentar mal, a dormir pouco. Isso tudo vai afetar a minha saúde. Claro que vai. Ou então, se você pega uma pessoa que tem uma compulsão muito grande a alimentar e vai comer de tudo em grande quantidade. Isso vai afetar a saúde? Deve. Isso também é a emoção afetando a saúde. Mas eu queria que você entendesse que não é só através do comportamento. É através do sentimento. O que eu sinto afeta a minha saúde. Até porque eu não tenho outro equipamento para viver neste planeta que não seja o meu corpo. Imagine como se o planeta Terra fosse o fundo do mar. E você, para existir no fundo do mar, você tem que estar dentro de uma roupa de mergulho. Se não, você morre. Você não tem como viver no fundo do mar se não dentro de uma roupa de mergulho. Pois bem, nós estamos mergulhados no planeta Terra. E não há outra forma de eu existir aqui que não seja nesse corpo. E também não há outra forma de eu sentir o mundo e de eu perceber e de eu expressar minhas emoções nesse mundo que não seja através do meu corpo. Então, quer diminuir sua lista na farmácia? Você quer gastar menos dinheiro com a farmácia e mais dinheiro com viagens e passeios? É um bom negócio. Você vai começar a alterar o seu fluxo de entendimento das situações. Nossa, mas o que é que quer dizer essa história de entendimento, fluxo, de emoções? Que coisa complicada. Para, bebê! Para, que não tem nada complicado no que eu estou dizendo. A gente pode mudar as situações desagradáveis da vida? Não pode. A gente pode mudar as desgraças que acontecem? Não pode. Mas a gente pode entendê-las diferente. Então, se você é uma pessoa que guarda muito rancor, que guarda muita mágoa, que quer vingança, que não se conforma, não se conformar, não se conformar adoece, confie. Eu sou uma pessoa conformada. Por isso eu acho que é graça. Pois, olhe, quem não se conforma, quem vive querendo brigar com tudo o tempo inteiro, vai gastar mais dinheiro na farmácia. Porque o seu cérebro está dizendo ao seu sistema imunológico, ó, a vida não é boa não, vamos falhar aqui. Por exemplo, minha avó. Minha avó, quando ela tinha uma grande emoção negativa, sabe o que é que acontecia com ela? Ela tinha diarreia. Não tinha quem segurasse. Pobre vovó. Pobre vovó. Sem segurar os intestinos. Ou seja, o sistema imunológico dela destruía a flora intestinal dela. Já pensou que coisa curiosa? Por outro dia também, me chega um paciente que estava se acabando de dor de cabeça, porque tinha tido uma raiva muito grande. E essa raiva fez a pressão dele subir. Observe. Toda aquela emoção que ele estava sentindo contraiu os vasos dele e fez a pressão arterial subir. Eu disse, fulano, você vai mesmo deixar essa raiva lhe matar? Jura que você vai fazer isso? Criatura, tenha dó. Você pode ter raiva sem se machucar. Não precisa se machucar por isso. Você só precisa reler esta raiva de outra forma. como vovó, coitada, deveria reler as raivas, os medos e as angústias dela de outra forma. Ela não conseguia. Então, ela literalmente se desenfezava, porque o intestino dela acabava a flora. E assim, a gente conhece tanta gente, não é? Que tem úlcera, tem dor de estômago, tem tudo no mundo. E tem gente que nada pega. Nem mal olhado pega no infeliz. Sabe por quê? Porque a pessoa está de bem com a vida. Então, eu acho que está na hora de você pensar sobre isso que eu estou dizendo. Agora, os problemas acabam por causa disso? Não. Mas eu decidi não permitir que os problemas acabem comigo. Então, certamente eu adoecerei porque eu sou humano e eu tenho uma genética que vai me trazer certas coisas. Mas, no que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. E sabe qual é a minha parte? Não ser uma pessoa azeda, rancorosa, bruta, vingativa, raivosa. Você coleciona isso, vá gastar dinheiro na farmácia. Eu prefiro gastar dinheiro no restaurante. Eu gosto de comer. Eu posso morrer pela comida. Mas de raiva, não. Então, aprende isso que eu estou te dizendo. A sua cabeça lhe adoece muito mais do que você pensa. Isso não tem nada de mágico, místico, nem transcendental. Não, nem de energético. É físico, é objetivo mesmo. Eu vivo e expresso minhas emoções neste planeta através deste corpo. Cuide da sua cabeça que a lista da farmácia diminui. Pense nisso. Tchau, até a próxima. Mãe. Mãe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.